Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou falar sobre amizades tóxicas. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links, sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Já falei aqui muito sobre relacionamentos abusivos, né? E hoje eu vou falar sobre outros tipos de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, mas que envolvem mais amigos, né? Eu acho que esse tipo é até pior, né? Porque a gente acaba tendo uma relação de confiança, um vínculo muito grande, assim, com os nossos amigos e essa decepção toca a gente de uma forma muito diferente. O que é uma amizade tóxica, né? Muitas vezes não é tão fácil de identificar logo de cara, porque pode ser que essa pessoa, ela finge ser uma coisa, mas na realidade ela é outra. A gente vai aprendendo a descobrir meio que de uma forma muito sutil pelos sinais que a pessoa vai dando e a gente tem que captar esses sinais, ficar com os olhos bem abertos para a gente não ser enganado. Uma das funções de um amigo não é ficar te paparicando, né? Ficar aí passando pano para você. O amigo, ele vai sim falar a verdade, vai falar as coisas que precisam ser ditas, mas claro, né? Ele vai ter aquela função de falar sem te deixar mais para baixo ainda, porque às vezes tudo que você não precisa é de alguém para te derrubar, porque você às vezes está lá já no chão, está derrubadão. E a gente percebe quando a amizade é tóxica, quando a gente está ao lado de uma pessoa que em vez da gente se sentir, assim, um conforto, um consolo, né? De ter ali alguém para a gente se alicerçar e... Enfim, a gente acaba se sentindo pior. Sempre tem que tomar muito cuidado com isso. Se você sente, assim, algo minimamente, algo que não, sabe, alguma palavra que a pessoa fala, alguma atitude, comece a desconfiar. Porque vai ver se a pessoa nem é sua amiga assim, ela está próxima a você somente para te prejudicar ou por algum interesse que você nem saiba. E geralmente, verdadeiros amigos, você vai perceber quem são nos momentos mais difíceis da sua vida. Porque é muito fácil quando você está super bem, né? Muitas pessoas ficam ao teu redor, mas aí quando você mais precisa, você vai ver quem vai vir te apoiar. E uma coisa que eu sempre falo, né? Que por mais que a gente tenha amigos e que tenham pessoas para nos apoiar ao nosso redor, existem coisas na nossa vida, coisas muitas vezes íntimas. Que o ideal, gente, é você conversar com um terapeuta, né? Não fique se abrindo para qualquer pessoa que você encontra por aí, contando seus planos, seus projetos, seu futuro. Porque isso pode acabar muito mal, tá? Preste atenção em quem você confia, os seus amigos de verdade, eles vão querer sempre o teu bem. Não é que eles vão passar um pano em você, mas eles vão falar as coisas aí com uma pitada de amor, né? Não para você se sentir pior ainda, né? Tem aquela pessoa que sempre chega e fala assim, nossa, eu te avisei, né? Aquela pessoa que sempre está ali enfiando o dedo na ferida e já está machucada e ela machuca mais ainda. Então tem que tomar muito cuidado com amizades tóxicas. A vida é muito curta para a gente ter ao nosso redor pessoas vampirescas, que só sugam, que só machucam. Mantenha ao teu redor pessoas que te levantem, pessoas que vão te ajudar, pessoas boas aí que vão colaborar com você na sua trajetória. Muito cuidado com os amigos tóxicos. E você? O que você acha disso tudo aí? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você, você está inscrito, me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!